Agora sobre economia, sobre empregos, porque olha só, gente, o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e Massu entregou na última sexta-feira a licença de instalação para Aralco instalar a fábrica de celulose no município de Inocência. Essa fábrica será importante porque vai gerar muitos empregos e o documento foi entregue em Campo Grande pelo governador Eduardo Riedel ao empresário, ao responsável pela Aralco. Acompanhe. O documento foi entregue em Campo Grande pelo governador Eduardo Riedel ao CO da Aralco no Brasil, Carlos Altimiras. Participaram do evento o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Jaime Verruc, o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo, entre outros. Com o documento, a Aralco deve iniciar já no segundo semestre deste ano os serviços de terraplanagem na área onde a fábrica será construída. A previsão é de que as obras tenham início em 2025 e a operação da fábrica, que receberá investimento de R$ 15 bilhões em 2028. O governador Eduardo Riedel destacou que a instalação da Aralco em Mato Grosso do Sul representa um avanço para o desenvolvimento econômico do Estado. Uma transformação do ponto de vista socioeconômico, uma transformação do ponto de vista estrutural, para atender todo esse crescimento. O Estado tem buscado projetos, junto com a iniciativa privada também, que vão ser investidos em rodovias, em ferrovias, para poder dar condição competitiva a esses empreendimentos. E a geração de emprego, renda, prosperidade para as nossas pessoas, para as nossas cidades. No caso, a gente acompanhou o que aconteceu em Rivas, o que está acontecendo. Aí não vai ser diferente em Inocência, em Cacilândia, em Pozo Alto, em Aparecida. Toda aquela região já percebe, sem começar ainda a fábrica, mas já percebe a atividade econômica, com mais de mil funcionários que a Aralco já tem na região e todos os prestadores de serviço. E agora, com o início, a partir de julho, da terraplanagem, com todo o cronograma de obras, eu não tenho dúvida que nos próximos quatro anos, que é o início programado para se iniciar a atividade industrial, muitos desafios serão apresentados e superados, mas grandes oportunidades para o nosso Estado. Então, a gente celebra o dia de hoje entregando a licença de instalação como um marco importante nesse processo de crescimento. O CO da Aralco, no Brasil, Carlos Altimiras, destacou que a obtenção da licença de instalação é um marco fundamental para o projeto Sucuriú, como é denominada fábrica que será construída em Inocência. Ele destacou que a empresa já tem mil funcionários trabalhando na civicultura. Aralco, conforme o empresário, vai precisar de 300 mil hectares de eucaliptos e já dispõe de quase 200 mil. Nosso objetivo é começar a fazer o terraplanagem durante o mês de julho deste ano. E gostaria de falar para todos vocês que a verdade é que a atividade começou há muito tempo. Nós começamos no ano 2022, tínhamos 200 pessoas trabalhando na civicultura. Hoje temos mil pessoas trabalhando na civicultura. Porém, a verdade é que já temos bastante tempo trabalhando aqui no Estado de Mato Grosso. Para o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Toninho da COFAP, a licença representa um marco histórico para a cidade. Ele destacou que os trabalhadores ficarão alojados próximos ao canteiro de obras da fábrica, o que contribuirá para evitar a superlotação nos atendimentos na cidade. O canteiro de obras será lá no site da fábrica. E os estudos que a Aralco tem feito é que o pessoal que vai trabalhar na construção da fábrica ficará no canteiro de obra. Esse é o estudo que tem apresentado até o momento para o governo, para o município. E acreditamos que isso vai nos ajudar bastante. Porque você tendo esse pessoal fora da cidade, como Inocência que é pequena, vai favorecer muito no nosso atendimento em termos de saúde, de educação, com todo o que for necessário para o desenvolvimento do nosso município.